Pessoal, com exclusividade, estamos no backstage, na saída do Classic Physique Pro. Vou tentar falar com alguns dos competidores que estão aqui, eles vão sair agora do palco. Aqui está nada mais, nada menos do que o cara que liderou uns confrontos aqui, no primeiro confronto, Fábio Júnior. Vamos tentar falar com ele? Mano, uma palavra que resume esse momento para você agora. Cara, difícil, sensacional, mano. Tá feliz? É. Não sei nem expressar, cara, acho que é um dos campeonatos mais importantes da minha vida. Eu esperei por esse momento, eu não sei nem falar, cara, depois da minha lesão. Consegui. Eu pensei que eu ia, não consegui nem competir mais, bati na trave duas vezes, e hoje eu vim aqui buscar esse título para nós. Agora vai? Agora vai. É isso. Vamos falar as regras. Ó, Felipe, parabéns, meu irmão. Obrigado. Tudo que você já fez pelo esporte, cara. Você está aqui ainda compartilhando esse momento com a gente, cara. Parabéns. Parabéns demais, meu. Eu assisti de camarote, os caras estavam meio emocionantes, tá ligado? De verdade. A gente consegue ver isso em você, mano. Obrigado, mano. Valeu. Vem cá, vem cá, vem cá. O cara que mudou o jogo, mano. Vocês são a história desse negócio, cara. Ver vocês no palco, mano. Eu já estava quase no lado do Júlio. Mais pra frente, mais pra trás. Vocês são a história desse negócio, cara. Valeu, obrigado. Valeu, mas estamos felizes, contentes, realizados. Estamos de volta no jogo. E obrigado pelo título do jogo. Vem o límpio ou vem o límpio? Não tem cara. Vamos botar a corona nesse cara, mano. Vamos botar a corona nesse cara. Deveu o melhor. Incrível, cara. Que vibe que a gente está passando nesse momento. Dos atletas, meu, mais alta grandeza da Classic Fisic Pro. Duelando aqui no palco. Vocês puderam ver os melhores já descendo. Está realmente incrível. Caio Bonfim, um dos caras do primeiro confronto. Está aqui com a gente. Caio, como que é se sentir de volta ao jogo, cara? Estando nos primeiros confrontos. É cansativo, mas... É bom, né, mano? Estamos brigando. Esse cara que fez história na Classic Fisic Pro. Meu coach. Pegando um top 5 em Pittsburgh, em New York Pro. Lembra até hoje do Rubens. Caio, você. É você, Caio, você. É você, cara. Parabéns. Você merece estar nos primeiros confrontos sempre. Tamo junto. Até a noite. Até a noite. Pessoal, é isso, cara. Não podia ser melhor. Esse campeonato está incrível. E eu acho que vocês puderam ver um campeonato de altíssimo nível. Lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se do quanto é importante você dar suporte para esses caras, cara. A gente está vivendo o melhor momento da história da musculação do Brasil. E a gente deve muito disso a vocês. Que estão aqui dando suporte para esses atletas e assistindo cada vídeo que a gente posta. Beleza? Bora, bora.